do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação aqui ao vivo de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui ao vivo o romance do grande autor Manuel da Almeida Filho, Vicente, o rei dos ladrões. Nós estamos ao vivo e como nós sempre fazemos, esses primeiros minutos aqui, é pra gente bater um papo, né, pra gente se cumprimentar e mais ou menos daqui de 5 a 7 minutos, nós começaremos de fato a gravação do romance de hoje, que é o romance do Vicente, o rei dos ladrões. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel, já tem duas pessoas aqui ao vivo comigo, o Francisco Adrian, a Juraci Pinheiro, tem mais alguém aí ao vivo comigo? A Josefa Vieira já está comigo? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, porque isso ajuda muito. Hoje nós vamos gravar aqui ao cordel Vicente, o rei dos ladrões, composto aí no ano de 1959, pelo grande cordelista Manuel da Almeida Filho. Também já está comigo a Jurani Pessoa e o Anônimo Brasil, que é o meu amigo Agnaldo. Eu peço a todos vocês aí que deixem o like, não esqueçam do joinha, porque isso é muito importante. Nós estamos aí com 7 pessoas nos assistindo, 4 likes, então eu peço que você não esqueça de deixar o seu like, porque isso é muito, muito importante aqui para o canal Imagens do Sertão. Nós estamos com 10 pessoas, 11 agora nos assistindo e apenas 5 likes. É muito importante o like, assim que você entrar na live, já clica no like, porque isso ajuda muito aqui o canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão. Eu vou cumprimentar aqui vocês, o Francisco Adrian, a Juraci Pinheiro, a José Faviera, Jurani Pessoa, Anônimo Brasil, que é o Agnaldo, a Carla Silva, o Genival Araújo. Boa noite a todos, 11 pessoas nos assistindo, 9 likes, 12 pessoas agora, 9 likes. Desculpa aí, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito. Claro, se você já deixou o like, eu agradeço do fundo do coração. Se você ainda não deixou, eu peço para você deixar aí o seu like. Então nós vamos gravar hoje o Cordel Vicente, o Rei dos Ladrões. É isso aí, do grande autor, do grande cordelista, Manuel Dalmeida Filho. Estamos agora com 10 pessoas nos assistindo e 10 likes, aí sim, valeu mesmo. Lúcia Riguete, boa noite Lúcia, muito boa noite. Estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão. E aí, meus queridos seguidores, como vocês estão? Tiveram uma boa noite? Está todo mundo bem aí? Espero que sim. Nós estamos aí para mais uma gravação de romance, de literatura de Cordel. Hoje, eu estou de folga sexta, que é hoje, né? Sábado e domingo. Então, esses três dias aí, eu estarei em casa. No domingo, nós vamos ter aí aquela feijoada extraordinária, que só a minha esposa sabe fazer. Zenil de Oliveira, e que em breve estarei desfrutando aí com a família do meu amigo Caetano Cosme da Silva. Zenil de Oliveira, boa noite, Zenil de Oliveira, boa noite. Pessoal, nós estamos ao vivo aí. Nós temos, neste momento, 10 pessoas nos assistindo, e nós temos aí 10 likes. 11 pessoas nos assistindo agora, e 10 likes. Vamos lá, pessoal. Deixa o like, deixa o like aí para fortalecer o canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Olha, ontem, ontem, um seguidor do canal aí mandou um pix para a gente aí de 50 reais. Cara, você não sabe o tanto que a gente fica feliz. Foi o Jefferson Vieira, filho da Josefa. Eu não gosto muito de falar assim o nome, porque quando eu esqueço o nome de outra pessoa, eu me sinto assim tão mal, sabe? Eu falo assim, cara, eu falei o nome de um seguidor que mandou um pix, e não falei o nome do outro seguidor que mandou o pix. Mas o Jefferson Vieira ontem aí mandou um pix para a gente de 50 reais. Eu quero agradecer aí do fundo do coração, não só o Jefferson, mas a todos os seguidores aí que têm contribuído com o canal. Imagens do Sertão, Literatura de Cordel, isso é muito importante. Agora, pessoal, muito mais importante também é o like de vocês, porque é uma atitude simples e muito fácil, muito fácil de fazer aí, que é deixar o seu like. O nosso pix é o jcespíndola, do jeito que está escrito aqui, arroba gmail.com. É esse aí o pix que muita gente aí tem mandado o pix aí para a gente. Tem gente que manda o pix de 5 reais, de 10 reais. Não é o valor que importa, não é o valor, não é o valor, é a atitude. A atitude, sim, que é muito importante. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aí ao Jefferson Vieira, que ontem nos mandou aí o pix de 50 reais. Isso deixa a gente muito feliz. E agradecer a todos vocês que também queiram contribuir com o nosso canal através do pix, é o jcespíndola, arroba gmail.com. Pessoal, muita gente já mandou o pix aqui, eu nem lembro assim o nome das pessoas. É por isso que às vezes eu não falo o nome de ninguém, porque eu tenho medo de esquecer o nome de alguém e acabar sendo injusto, entendeu? Mas, muito obrigado aí a todos vocês, sem exceção. E não importa o valor, se foi um valor de 5 reais, como eu já recebi, se foi um valor de 10, de 15, de 20, se foi um valor de 200, não importa. O que importa mesmo é a atitude. É isso que importa, a atitude. É isso que deixa a gente feliz. Então, o seu like, essa atitude aí que você tem de deixar o like, ela é muito importante. Quando você deixa o like, o YouTube entende que este vídeo aqui é bom e aí ele recomenda este vídeo para mais e mais pessoas. Dois minutos, dois minutos e nada mais do que isso. nós começaremos aqui a nossa transmissão de literatura de cordel com o cordel Vicente, o rei dos ladrões. Ó, todo mundo está me ouvindo bem. O microfone desse jeito aqui está bom para todo mundo. Está assim, está bom para todo mundo. O microfone desse jeito está ótimo. Se tiver, está perfeito. Nós vamos dar início aqui ao romance Vicente, o rei dos ladrões. Beleza? Do autor Manuel da Almeida Filho. Mas, além deste romance, além deste romance aqui do Vicente, o rei dos ladrões, nós também teremos mais dois romances hoje ao longo da noite. Beleza? Ó, eu quero agradecer ao Anônimo Brasil, que é o Agnaldo. Ele assistiu todos os romances que eu postei hoje. E olha que foram dez. Dez romances. Dez romances. Estamos ao vivo. Já vamos começar, pessoal. Já vamos começar. Fique comigo. Já vamos começar, tá bom? Esse tempinho aqui que eu dou conversando com o pessoal é para dar tempo. É para dar tempo de todo mundo entrar na live, tá bom? Para que ninguém pegue a live pela metade. É claro. Sempre vai ter alguém que vai pegar pela metade, porque às vezes a pessoa não consegue chegar a tempo. Por que a pessoa não consegue chegar a tempo? Às vezes a pessoa está ocupada, às vezes a pessoa não viu a notificação. Isso acontece, tá bom? Pessoal, ó, falta um minuto para começar a live. O que é que eu vou fazer? Eu comentei com a minha esposa hoje que eu vou fazer um quadro no programa, aqui no canal, é chamado Grandes Cordelistas. Olha o nome. Grandes Cordelistas. Serão vídeos que eu vou postar sobre a vida de Grandes Cordelistas. O primeiro cordelista que eu vou falar sobre ele aqui no canal é o Manuel do Almeida Filho. Então eu vou pesquisar o máximo que eu puder sobre a vida do Manuel do Almeida Filho. Vou juntar o máximo de informações e vou fazer um vídeo sobre o Manuel do Almeida Filho. Sobre a vida dele, quem eram os pais, onde ele nasceu, quais os cordéis que ele escreveu e etc. O que vocês acham disso, pessoal? Eu acho que é um modo de valorizar nossos grandes cordelistas, porque se não fossem eles, se não fossem eles escrever essas histórias, hoje nós não teríamos cordéis. Então eu acredito que aí será uma forma muito grande de valorizar os grandes cordelistas brasileiros. Manuel do Almeida Filho, o Caetano Cosme da Silva, o João Firmino Teixeira de Amaral, Mineu Vino Francisco Silva, José Costa Leite, Expedito Ferreira da Silva, o Rodolfo Coelho Cavalcante e assim vai. São diversos, são muitos deles aí. Então eu vou, eu criei esse quadro aí, grandes cordelistas. O primeiro quadro vai ser do Manuel do Almeida Filho e aí eu vou fazer um vídeo contando toda a história do cordelista, mostrando quais cordéis ele escreveu. Por exemplo, esse aqui que nós vamos ler aqui agora é do autor Manuel do Almeida Filho, beleza? Esse romance aqui é do autor Manuel do Almeida Filho, Vicente, o Rei dos Ladrões. Então vamos para o cordel, vamos para o cordel, vamos lá, vamos gravar o cordel Vicente, o Rei dos Ladrões, porque além desse cordel, nós ainda temos muitos romances para ler hoje. Todo mundo está vendo essa página aqui, que eu estou riscando de vermelho. Todo mundo está vendo aqui, eu coloquei JCS, que é JCS, todo mundo está vendo aí? Acredito que sim, que todo mundo está vendo. Raila Tales, Raila Tales. Vamos lá, deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas que eu não, que eu não, que eu não cumprimentei rapidinho. Vamos lá, até o Francisco Adria eu cumprimentei, aí eu não cumprimentei ainda. A Marilene, Marilene Santos, boa noite. Maria de Jesus, boa noite. Luluzinha Games, boa noite. É, Antônio Camelo, meu amigo Antônio Camelo. Cadê? Raila Tales, agora estou cumprimentando a Raila Tales. É isso aí, pessoal, é isso aí. Então, acho que cumprimentei todo mundo. Aqueles que eu não cumprimentei ainda, meu filho vai me avisar. Hoje, o Carlos Moisés Espíndola está comigo. O Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, meu amigo, você está aí, meu amigo. Paulo Ribeiro, boa noite, meu amigo. Tem mais alguém que eu não cumprimentei? Será, pessoal? Acho que não. Acho que todo mundo que falou aqui no chat eu cumprimentei sim. E você que não falou no chat ainda, sinta-se cumprimentado, beleza? Uma boa noite aí para todos vocês. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Falei aqui com meu amigo Paulo Ribeiro, com minha amiga Raila Tales, Mariene Santos, João Pereira, meu amigo. João Pereira. É, meu amigo João Pereira. Boa noite. É isso aí, pessoal. Se eu não cumprimentar mais alguém, peço desculpas, tá bom? Eu prometo que ao longo da transmissão eu vou cumprimentando o restante do pessoal que eu ainda não cumprimentei. Tudo bem assim? Então vamos lá. Vicente, o rei dos ladrões. Eu vou contar até três. Eu vou contar até três para que o meu filho possa achar depois o tempo de cortar o vídeo. Beleza? Vamos lá. Um, dois, três. Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Estamos aqui ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão. Depois este cordel será editado. Nós vamos gravar aqui Manuel da Almeida Filho, grande cordelista Manuel da Almeida Filho com o romance Vicente, o rei dos ladrões. Vamos lá então. Vicente, o rei dos ladrões de 1959. 1959. Todo mundo traz um dom conforme diz o rifão. Existe quem traga até o dom para ser ladrão. Sendo para roubar cavalo, traz um cabresto na mão. Nesse drama eu apresento Vicente, o rei dos ladrões, que em todos os caloteiros ele passava as lições até em cancão de fogo, segundo as opiniões. Porque com suas astúcias ele abafou um reinado, até mesmo o próprio rei, por Vicente foi roubado, pensou roubar a princesa, roubou o rei enganado. Vicente foi um menino de família muito pó, nobre, porém perdendo seus pais, lhe roubaram todo o cobre. Ele ficou com seis anos, na triste vida de pobre. O rei, sendo seu padrinho, mandou logo procurá-lo, botou em uma escola para os mestres educá-lo, porém no educandário, ninguém podia aguentá-lo. Por que Vicente roubava pena, papel e tinteiro, caneta, livro e caderno, para passar no dinheiro? Das astúcias de Vicente, não corria um companheiro. Todos os meninos faziam queixas que eram roubados, ninguém não fazia conta dos objetos levados, até mesmo os professores estavam sendo lesados. Faziam todos os esforços para pegar o ladrão, porém Vicente escapava a toda perseguição e todas as tentativas estavam sendo em vão. Será que eu cumprimentei a Cíntia Vieira? A minha amiga Cíntia Vieira, não lembro de ter cumprimentado. Fica aqui o meu boa noite, um grande abraço para você e para a sua família, que Deus abençoe você, seu esposo, seu filho Caio, Deus abençoe. Faziam todos os esforços para pegar o ladrão, porém Vicente escapava a toda perseguição e todas as tentativas estavam sendo em vão. O diretor foi um dia ao rei comunicar para ver se tinha jeito para o ladrão se pegar. O rei ensinou um meio fácil de investigar. Disse para o diretor para pegar o ladrão, leve um tinteiro de ouro, mesmo com a sua mão, bote no meio dos outros e depois preste atenção. Com todo cuidado veja quem é que rouba o tinteiro, depois me pegue o gatuno e traga prisioneiro, que na minha palmatória eu dou o seu paradeiro. O diretor levou logo o tinteiro e colocou, ficou prestando atenção. Nisto Vicente chegou, na hora que foi entrando, logo o tinteiro avistou. O menino admirou-se, vê um tinteiro de ouro e disse consigo aquele, eu levo por desaforo, porém se fosse pegado, meu lombo caiu ao couro. Na saída dos meninos, ele o tinteiro roubou, o diretor parou todos, de um a um procurou, porém ficou quase louco, porque nada encontrou. Vicente era inteligente e quando roubou o tinteiro, debaixo do seu casquete colocou muito ligeiro, jogou por uma janela, foi buscar por derradeiro. O menino dessa vez, quase que ia no rolo, porém depois já dizia, já vi que diretor tolo, aquele é um dos tais que se engana com bolo. O diretor foi ao rei e disse o caso está sério, o tinteiro foi roubado, como que por um mistério, para mim lá na escola, um só não possui critério. O rei disse, tenha calma, me preste bem atenção, leve agora esta moeda na entrada do portão, bote e veja quem se abaixa, assim se pega o ladrão. O diretor conformou-se e a moeda levou, na entrada da escola, ele no chão a botou, quando os meninos entraram, nenhum lá se abaixou. Depois que passaram todos, o diretor foi olhar, então a moeda estava, ainda no mesmo lugar, só Vicente tinha visto, planejou para roubar. Vicente passou o sabão, no solado do sapato, na saída ele pisou, maneiro que só um gato, na moeda e carregou-a, disse, ó que diretor pato. Quando os meninos passaram, por um só não se abaixar, o diretor levantou-se, foi a moeda buscar, não encontrando-a ficou, em ponto de se enforcar. E foi ao rei novamente, depois do caso contar, o rei disse, eu amanhã, mando a escola cercar, prender todos os alunos, de um a um castigar. Quando foi no outro dia, que os meninos entraram, depois de 15 minutos, os quatro soldados chegaram, e os dois portões da escola, os policiais cercaram. Vicente que viu aquilo, por si se desconfiou, fez que ia ao aparelho, de lá o muro pulou, para não condenar os outros, ele um bilhete deixou. Os roubos que houve aqui, eu sozinho represento, só vou embora porque, palmatória eu não aguento. Quem nasceu para levar pau, foi cachaceiro e jumento, depois que leram o bilhete, embalou toda a polícia, no encalço de Vicente, procurando com perícia, porém Vicente sumiu-se, que não deixou nem notícia. Saiu em outro reinado, foi aonde se criou, vivendo só de roubar, porém ninguém o pegou, já com 19 anos, ele uma noiva arranjou. Então já tinha um amigo, que estava praticando, nos roubos mais perigosos, Vicente ia lhe ensinando, então todas as astúcias, o rapaz ia pegando. Uma noiva muito rica, Vicente tinha arranjado, só andava bem decente, e também endinheirado, porém chegou uma época, que ele estava quebrado. E por moleza, chegou da noiva o aniversário, ele prometeu dar um, banquete extraordinário, porém nessa ocasião, faltava ali o necessário. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão. Ele disse ao amigo, vou fazer uma defesa, vamos a um armazém, para fazer a despesa, então explicou ao outro, como era a esperteza. O amigo de Vicente, trajou-se de ganhador, entraram no armazém, Vicente e o portador, dizendo eu quero bebidas, porém de alto valor. O caixeiro veio logo, para atender a Vicente, que comprou muita cerveja, conhaque, vinho, aguardente, o portador carregando, mas o comprador presente. O caixeiro tomou nota, da despesa e fez a conta, 440 mil réis, a despesa monta, então ficou esperando, com a soma toda pronta. Vicente ficou bem calmo, fazendo seus pensamentos, nisso entra uma menina, com uma nota de 500, comprou, recebeu o troco, fez ali dois pagamentos. Vicente estava de lado, prestando toda atenção, viu a série e a estampa, tomou nota no cartão, também o número da cédula, fez toda a escrituração. Depois, numa caderneta, Vicente ainda escreveu, ano, mês, dia e hora, que ele a cédula recebeu, esperou pelo caixeiro, qual o resultado seu. Assim passou todo o dia, Vicente ali esperando, quando bateu cinco horas, o caixeiro foi falando, vamos fazer nossa conta, a casa está se passando. A casa está se fechando, Vicente falou com raiva, que conta, que era o troco, já falei diversas vezes, o senhor se fez de moco, parece que dessa vez, eu vou resolver no soco. Eu já soube que você, quando vê um freguês pato, roubo o pobre miserável, macio que só um rato, porém comigo você, agora encontrou um gato. Que eu já vim a propósito, eu sei que tu não supunhas, mas agora estás pegado, tenho todas as testemunhas, mesmo nem o diabo tira, um rato das minhas unhas. O caixeiro todo doido, perante a população, para provar a verdade, gritou pelo seu patrão, dizendo, chame a polícia, que este homem é ladrão. Vicente pega o caixeiro, com todo rancor, esmurra, dizendo, bandido agora, na minha mão você urra, este nome de ladrão, vai te custar uma surra. Então o povo acudiu, nisso a polícia chegou, já apartado o barulho, o caixeiro então contou, a causa daquela briga, depois Vicente falou, senhores este caixeiro, há tempos que é ladrão, já roubou vinte mil réis, de um rapaz meu irmão, eu hoje vim a propósito, para agarrar o vilão, porque para passar troco, tomo o dinheiro do povo, passa o dia e lá de tarde, ele então cobra de novo, quem não paga, põe e sai, claro que só um ovo. Eu que já vim preparado, trouxe quinhentos mil réis, tomei nota da estampa, e a série é cento e dez, então tirou a carteira, e mostrou todos os papéis. O delegado então disse, vamos vê-la na gaveta, se se encontra, se se encontra, essa cédula, do número da cardeneta, se tiver este caixeiro, entra na madeira preta. Quando abriram a gaveta, a cédula foi a primeira, que acharam e conferiram, com o número da carteira, o caixeiro saiu preso, já debaixo da lixeira. Vicente recebe o troco, e triunfou na questão, quando chegou na esquina, encontrou com Julião, disse, agora precisamos, tomar outra direção. Procurou um arrabalde, e pediu informação, quem era que ali criava, peru, galinha e capão, que dessem para vender, para encher um caminhão. Pessoal, aqui em Minas, não tem, é, capão, aqui em Minas, não tem capão. Eduarda Rocha, boa noite, boa noite, Eduarda. Então teve uma notícia, que havia uma velhinha, que possuía chiqueiro, contendo muita galinha, devido a necessidade, era para vender que tinha. Também soube que a velha, possuía um filho ausente, e este já tinha um filho, estudante competente, com seus 19 anos, e se chamava Clemente. Vicente, quando chegou, da velha, apertou a mão, receba um grande abraço, do seu filho Damião, eu sou o seu neto Clemente, me bote a sua benção. A velha abraçou Vicente, quase morta de alegria, meu neto Deus te abençoe, e a Santa Virgem Maria, ter notícia de meu filho, quão belo foi este dia. Pelo filho e pela Nora, a velha então perguntou, Vicente deu as notícias, um só ponto não faltou, depois com todo o cinismo, sua trama começou. Eu vim ao aniversário, de um amigo estudante, que faz anos amanhã, é uma festa brilhante, então fui encarregado, de um negócio interessante. O meu amigo mandou-me, comprar umas criações, para fazer o banquete, perus, galinhas, capões, e se a avózinha souber, quem tem, dê-me informações. A velha disse, meu filho, galinha tenho a vontade, e se acaso você quiser, eu vendo em quantidade, você compra as que precisa, e não leva nem a metade. Vicente disse a avózinha, só o que me embaraça, é que não trouxe dinheiro, disse a velha, tinha graça, eu não te dar confiança, torcendo da minha raça. Vicente chamou o amigo, que bancava o ganhador, para levar as galinhas, na casa de Leonor, Julião levou 50, 100 mil réis foi o valor. Vicente disse a avózinha, eu não serei tão capaz, porém, se tiver dinheiro, quero que me empreste mais, 10 mil réis, para que eu, pague aquele rapaz. A velha disse, meu neto, você tem o que quiser, tome leve os 10 mil réis, e pague quando puder. Respondeu Vicente, eu venho, em outro dia qualquer. Com a benção e um abraço, se despediu Vicente, dizendo para a pequena, vou arranjar um presente, porém, precisa coragem, e ser muito competente. O amigo de Vicente, também era motorista, Vicente alugou um carro, disse ao colega resista, que vamos roubar agora, um grande capitalista. Havia um joalheiro, havia um joalheiro, chamado José Simões, que em joias possuía, uma soma de milhões, Vicente com muita calma, colheu as informações. Sobe do nome do homem, também da senhora dele, disse para Julião, nós vamos roubar aquele. Treinou o rapaz direito, para irem roubar ele. Vicente, então, preparou-se, cruzou os braços atrás, bota o paletó por cima, então, mostrava os sinais, que era um homem aleijado, que braços não tinha mais. O carro parou na porta, da grande joalheria, Vicente, como aleijado, soltou, saltou, mostrando alegria, entrou na casa, olhando, como quem comprar queria. Então, o dono da casa, correu muito interessado, pois viu um carro na porta, e um moço bem trajado, porém, sentiu grande espanto, vendo Vicente aleijado. O homem lhe perguntou, com grande admiração, se ele era aleijado, Vicente disse, pois não, perdi os braços, na guerra, no posto de capitão. O homem disse, que pena, o senhor tão moço assim? Vicente lhe respondeu, eu não posso achar ruim, pois essa foi a sentença, que Deus marcou para mim. Perdi os braços, na guerra, porém, fiquei reformado, fora do saldo por sul, cinco fazendas de gado, três usinas de açúcar, dois armazéns de molhado. Eu hoje saí à rua, com grande necessidade, minha senhora completa, trinta anos de idade, todo aniversário dela, a grande festividade. Estou olhando estas joias, porém, falo com franqueza, prefiro uma coisa boa, que tenha grande beleza, quero levar-lhe de presente, que faça grande surpresa. O homem, então, mostrou-lhe, muitas joias e anéis, ele viu um transilim, para cem contos de réis, só de pedras de brilhante, o transilim tinha dez. Eu quero este transilim, o homem logo embrulhou, tire o seu dinheiro aqui, para a algebra mostrou, o homem procurou tudo, nenhum tostão encontrou. No meio da confusão, Vicente deu uma popa, dizendo para o chofé, a coisa assim não foi sopa, deixei a minha carteira, no bolso da outra roupa. Vá lá em casa ligeiro, e diga a minha senhora, que mande duzentos contos, que fiz um negócio agora, que me dá bom resultado, vá e volte sem demora. O chofé disse, patrão, eu tive uma lembrança, o senhor mande um bilhete, que mostra mais confiança, porque pode, dona Rosa, ter uma desconfiança. Vicente disse, é verdade, mas eu não posso escrever, você faça que eu dito, disse o outro, eu não sei ler, responde o dono da casa, eu mesmo posso fazer. O pobre do joalheiro, que estava interessado, para apurar os cem contos, do transilim desejado, caiu numa ratoeira, fez o bilhete mandado. O bilhete então dizia, Rosa peço por favor, mandar-me duzentos contos, pelo mesmo portador, que fiz um negócio agora, de grandioso valor. Pode mandar o dinheiro, por este moço capaz, é de minha confiança, este distinto rapaz, José Simões, teu esposo, um abraço e nada mais. Depois do bilhete feito, foi que o homem respondeu, veja que coincidência, hoje comigo se deu, a minha senhora é Rosa, e o seu nome é o meu. Aí foram comentar, caíram na gargalhada, Vicente para enganá-lo, inventou uma charada, o pobre do joalheiro, não desconfiava nada. Julião saltou do carro, muito ligeiro chegou, na casa do joalheiro, e pela mulher chamou, então depois de saudá-la, o bilhete lhe entregou. Ela leu e perguntou, se o negócio era importante, Julião disse, eu deixei, lá um rapaz viajante, vendendo a ele uma mala, de ouro prata e brilhante. A mulher entrou e trouxe, o dinheiro ele entregou, Julião com meia hora, na joalheria entrou, e ao dono da casa, a importância entregou. O homem vendo o dinheiro, ficou bastante contente, tirou os cem contos dele, e depois muito decente, botou os outros cem contos, na algebeira de Vicente. Vicente lhe agradeceu, saindo o carro tomou, chegou na casa da noiva, o transiline ofertou, então no grande banquete, bebeu, comeu e dançou. O joalheiro de tarde, foi para casa contente, chegando em casa a sua senhora, lhe perguntou sorridente, para que foi o dinheiro, que mandaste ver urgente. Que dinheiro é que tu falas? Perguntou admirado, aqueles duzentos contos, deu-lhe o bilhete assinado, quando o joalheiro viu, ficou como alucinado. Ai meu Jesus, fui roubado, assinei com a minha mão, caí na trama maldita, de um sujeito vilão, foi um conto de vigário, que me passou o ladrão. Procurou as providências, porém não lhe deram jeito, enquanto isso Vicente, estava bem satisfeito, gozando com sua noiva, saúde, paz e conceito. Com quinze dias depois, Vicente ia passando, com Julião seu amigo, distraídos conversando, com a velha das galinhas, eles foram se encontrando. A velha disse, meu neto, por que não me apareceu? Você não cumpriu direito, o trato que prometeu. Vicente disse, avózinha, ocupado não fui eu. Eu dei o dinheiro ao padre, segunda-feira passada, para ele lhe entregar, a velha muito espantada. Disse que padre ladrão, a mim nunca disse nada. Paulo Veras, boa noite, Paulo. Paulo Veras, estamos ao vivo, Paulo. Estamos ao vivo, eu sou do Maranhão, viu, Calancivo, o Maranhão é maravilhoso mesmo. Vicente disse, avózinha, vamos receber agora, ele está dizendo a missa, está muito boa a hora, terminando a cerimônia, ele paga sem demora. Lá da porta da igreja, Vicente disse àquele, quando terminar a missa, vá, cobre o dinheiro dele, que para não haver dúvida, eu vou conversar com ele. Vicente disse, seu padre, vi lhe pedir uma esmola, minha avó enlouqueceu, há dias perdeu a bola, peço para confessá-la, vê se ela se consola. Todo mundo que ela vê, diz porque já não me deu, o dinheiro das galinhas, que você já recebeu, vive tão agoniada, não sei como não morreu. Portanto, peço ao Senhor, que tenha força capaz, para confessá-la e benzer, com as águas divinais, pode ser espírito mau, da parte do Satanás. O padre disse, meu filho, minha ponte, quem é ela? Vicente olhou para a porta, e disse, a velha é aquela, ela levantou a mão, o padre viu a mão dela, pode ir bem descansado, o padre lhe disse assim, vou confessar sua avó, e se for espírito ruim, eu expulso ainda sendo, o espírito de Caim. Vicente passou e disse, minha avó, vá para perto, quando terminar a missa, peça ao vigário Roberto, eu já conversei com ele, deixei o negócio, o negócio certo. A velha é muito contente, do padre se aproximou, quando terminou a missa, o padre então a chamou, velha, venha confessar-se, seu neto já me falou, pague logo o meu dinheiro, se não vai para a prisão, meu neto lhe preveniu, você vem com confissão, quem quer dinheiro trabalha, deixe de ser tão ladrão, velha, venha confessar-se, deixe de tanta zoada, seu neto me disse que, você era malucada, venha logo receber, a santa história sagrada. Qual confissão cola nada, eu quero é o meu dinheiro, ou você paga ou vai ver, um pau com um formigueiro, lhe rasgo até a batina, ladrão velho interesseiro, o padre chamou a polícia, para ver se acalmava ela, a velha partiu em cima, e pegou pela goela, quase que ninguém tirava, o padre das unhas dela, afirmava que a velha, de fato era malucada, pois igual a uma louca, gritava aprisionada, lá no asilo de doidos, ela ficou internada, Vicente assistiu a cena, pois estava no momento, foi para a casa da noiva, mudou logo o pensamento, chegou muito aborrecido, acabou o casamento, e disse ao seu amigo, o novo plano eu já fiz, para nós roubarmos hoje, o rei do nosso país, vamos roubar todas as joias, da princesa Beatriz, então essas lindas joias, da filha do rei Conrado, viviam num palacete, vigiados com cuidado, porque eram garantidas, por um batalhão armado, vejam o que fez Vicente, tomou bem conhecimento, prestando toda atenção, como era o movimento, depois de tudo espreitado, comprou um bom fardamento, preparou uma garrafa, de água ardente de primeira, com um pouco de narcótico, que dá uma dormideira, quem bebesse uma gota, dormia uma noite inteira, às oito horas da noite, trajou-se como soldado, deixou o amigo fora, saiu como embriagado, com a garrafa na mão, tombando para todo lado, chegou perto do portão, porém não dizia nada, o sentinela avistou, com a garrafa embrulhada, perguntou muito animado, que é lá isto camarada, fui a um aniversário, na casa de um português, tomei um porre danado, venho falando francês, ainda trouxe uma garrafa, dá boa para vocês, o sentinela com frio, toma a garrafa sorrindo, com a maior gulodice, um pouco foi engolindo, tombou, caiu para trás, de olhos fechados dormindo, Vicente pega o fuzil, e ficou de prontidão, saiu o cabo da guarda, vendo o soldado no chão, perguntou logo a Vicente, se havia alteração, não é nada comandante, foi o soldado queiroz, foi a um aniversário, tomou um pobre, um porre feroz, olha ali uma garrafa, que ele trouxe para nós, o cabo gostava muito, tomou a mocotolina, quando bebeu foi caindo, por cima da carabina, com um pouco estava roncando, que parecia uma usina, nisto sai o corneteiro, vendo já os dois no chão, perguntou o que é isto, vou dar parte ao capitão, Vicente disse, colega, eu lhe explico a razão, foi o cabo Guilhermino, e o soldado queiroz, foram a um aniversário, tomaram porre feroz, olha ali uma garrafa, que trouxeram para nós, o corneteiro bebeu, disse, é daqui a laca, caiu por cima de um banco, mole que só uma jaca, roncava que só um porco, na hora que leva a faca, Vicente toma corneta, também era corneteiro, para que todos dormissem, tocou silêncio ligeiro, e para fazer o roubo, chamou o seu companheiro, Julião tinha coragem, mostrou a sua destreza, ficou como sentinela, para fazer a defesa, Vicente entrou e roubou, todas as joias da princesa, quando foi no outro dia, foi enorme a confusão, o palacete roubado, foi extinto o batalhão, os seguiram para a forca, e outros para a prisão, o rei daquele reinado, quando pegava um ladrão, furava os olhos dele, e botava na prisão, tinha um preso há dez anos, que tornou-se adivinhão, o rei mandou um vassalo, saber do prisioneiro, ele como adivinho, podia dar um roteiro, de quem tinha feito o roubo, e qual o seu paradeiro, quando o vassalo chegou, ouviu o cego Joaquim, dizer, ah, se no meu tempo, houvesse um ladrão assim, eu não perdia meus olhos, nem era preso sem fim, o que é que estás dizendo, eu quero as declarações, o cego disse, eu já sei, vens pedir informações, nosso rei está pegado, é com o rei dos ladrões, é bem difícil a polícia, pegar um ladrão daquele, eu vou ensinar o meio, para ver se pegam ele, porém precisam coragem, e muito cuidado nele, hoje a meia noite, ele, vai ao palácio real, roubar a linda coroa, do rei Conrado Leal, só se preparando um truque, para pegá-lo afinal, aonde dorme a coroa, deixa tudo no escuro, bota um barril bem grande, com alcatrão meio duro, quando ele descer na corda, cai dentro, fica seguro, quando o vassalo voltou, disse ao rei com atenção, o rei mandou preparar, o barril com alcatrão, igual uma ratoeira, para pegar o ladrão, Vicente então preparou-se, junto com seu companheiro, subiram para o telhado, andando muito maneiro, Julião disse a Vicente, eu sou quem desce primeiro, eu nunca mostrei façanha, nessa vida de ladrão, desceu com toda coragem, no meio da escuridão, caiu dentro e ficou preso, no barril de alcatrão, Vicente vendo a demora, e acorda sem ter peso, desceu pela mesma forma, mas com um farol aceso, embaixo viu Julião, dentro do alcatrão preso, pelejou para tirá-lo, porém foi tempo perdido, disse a Julião colega, o caso está resolvido, eu vou cortar-lhe a cabeça, para não ser conhecido, pois você ficando aqui, a caçada nós perdemos, na peia você descobre, todos os roubos que fizemos, eu posso também ser preso, e na forca morreremos, a sua mãe e irmãs, eu tratarei com respeito, dar-lhe-ei todo o conforto, Julião disse, eu aceito, porque eu já estou vendo, que o meu caso é sem jeito, Vicente com toda calma, dele a cabeça cortou, botou-a dentro de um saco, e a coroa procurou, retirou o amigo morto, porém a joia, deixou o amigo morto, porém a joia levou, para ver o resultado, o rei foi de madrugada, viu um corpo sem cabeça, e a coroa roubada, caiu de medo assombrado, embolou pela escada, o rei mandou o vassalo, no outro dia cedinho, vá fazer uma consulta, com o ladrão adivinho, porém o vassalo achou, dando risada sozinho, o cego disse ao vassalo, fique logo prevenido, aquele cadáver é, de um amigo do bandido, cortou a cabeça dele, para não ser conhecido, diga ao rei, meu senhor, que a volta está crua, porém com o meu auxílio, a instrução continua, mande pegar o cadáver, arrastar de rua em rua, porque a família dele, ao ver o corpo passando, cairá no grande choro, vão logo a casa cercando, que o ladrão está dentro, bem deitado descansando, o monarque então mandou, pelas ruas da cidade, arrastar o cadáver, sem a menor piedade, ouviram um grande choro, na rua da liberdade, o gente cercar a casa, de onde o choro saía, foram logo penetrando, perguntando o que havia, lá em cima de um banco, Vicente se contorcia, Vicente vendo o aperto, nem sequer pode correr, cortou o seu pé direito, viu muito sangue descer, deitou-se em cima do banco, e começou a gemer, vendo a polícia gritou, me acudam por caridade, estava cortando lenha, e por casualidade, o machado escapuliu, me fez esta enfermidade, a minha família aflita, pedindo socorro urgente, os policiais tiveram, pena do pobre doente, mandaram buscar remédio, curaram o pé de Vicente, depois do sangue estancado, deixaram ele à vontade, seguiram arrastando o corpo, andaram toda a cidade, voltaram sem resultado, aos pés da majestade, o rei ficou muito triste, ele disse o adivinhão, eles deixaram o pássaro, voar de dentro da mão, pois fizeram tratamento, no pé do grande ladrão, porém ainda tem jeito, até não corre perigo, hoje de noite ele vai, ao cemitério antigo, vai enterrar a cabeça, junto ao corpo do amigo, estamos ao vivo, direto do canal, imagens do sertão, literatura de cordel, se você ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like, para ajudar o canal, imagens do sertão, o rei mandou a polícia, cerca logo o cemitério, Vicente espreitava tudo, disse o caso ficou sério, mas eu vou passar um truque, que parece até mistério, preparou cinco garrafas, de aguardente de cana, botou muita dormideira, e baba de caninana, quem cheirasse uma garrafa, dormia uma semana, trajou-se como mulher, e estava bem prevenida, encheu uma cesta grande, com garrafas e comida, porém no fundo da cesta, e a cabeça escondida, chegou lá no cemitério, no portão do sentinela, esta disse, quem vem lá, respondeu uma donzela, foi um soldado da guarda, para reconhecê-la, o soldado examinou-a, depois perguntou ligeiro, o que é que vem nesta cesta, que eu estou sentindo o cheiro, é uma ceia que trago, para o meu tio coveiro, o que tens nestas garrafas, disse ela, é aguardente, disse o soldado, seu tio, não come nem fica quente, volte daí para casa, e a bebida é da gente, tirou as cinco garrafas, saiu com elas sorrindo, entregou aos seus colegas, cada um foi engolindo, com meia hora estavam, toda a guarnição dormindo, depois que todos dormiam, não havia mais perigo, Vicente passa o portão, sem medo do inimigo, foi enterrar a cabeça, junto ao corpo do amigo, depois que fez o serviço, se dirigiu a cidade, em um convento, comprou, muitas batinas de frade, para vestir nos soldados, da corte da majestade, chegou, despiu os soldados, com calma e muita energia, trajou-os com as batinas, e deixou a fradaria, para a vossa majestade, e vê-los no outro dia, o rei acordou-se cedo, foi saber do resultado, chegou, avistou os frades, em vez de encontrar soldado, ainda tudo dormindo, cada um para o seu lado, o rei ficou assombrado, por dentro do cemitério, começou a chegar gente, já estava um caso sério, saíram acordando frade, para saber do mistério, se vendo em traje de frade, cada um que acordava, corria louco, assombrado, e os outros pulavam a grade, foi a maior palhaçada, já vista numa cidade, o rei prendeu os soldados, matou toda a guarnição, depois de tudo acabado, lhe disse o adivinhão, rei meu senhor, fica louco, porém não pega o ladrão, ele está bem preparado, para roubar a princesa, leva ela amordaçada, com coragem e afoiteza, eu vou ensinar o meio, para fazer-se a defesa, diga logo a Beatriz, para ela ir preparada, levar um giz com cuidado, na hora que for roubada, quando passar pela porta, riscar e deixar marcada, mande a casa citar, quando for no outro dia, bota pólvora e gasolina, depois, perdão, perdão pessoal, vamos lá, quando for no outro dia, mande a casa citar, bota pólvora e gasolina, depois mande incendiar, somente por este meio, pode ladrão se acabar, o rei tomou o conselho, a princesa preparou, vamos saber de Vicente, os meios que arranjou, como ele entrou no palácio, e a menina roubou, Vicente disse consigo, eu agora vou roubar, a princesa Beatriz, vê se a posso conquistar, passo uma hora com ela, e depois torno a levar, se conseguir conquistá-la, hei de me casar com ela, o rei faça o que quiser, tem que me dar a donzela, e se ela não me amar, eu enlouqueço o pai dela, Vicente era simpático, trajava decentemente, parecia com um príncipe, filho de nação decente, só com a sua presença, enganava toda a gente, Vicente entrou no palácio, em horas que ninguém via, com uma chave automática, toda a porta ele abria, assim penetrou no quarto, onde a princesa dormia, ela estava dormindo, Vicente a mordaçoa, com muito cuidado e jeito, para sua casa levou-a, chegando abriu a porta, no lindo leito botou-a, voltou, foi fechar a porta, esta estava arriscada, Vicente pegou um giz, e seguiu pela calçada, até a porta do rei, desta vez ficou marcada, quando Vicente chegou, que contemplou a princesa, ela perguntou, irada, quem te deu tanta feiteza, disse Vicente, foi somente, a sua grande beleza, Há muitos dias que venho, com esta ideia comigo, embora com sacrifício, hei de me casar contigo, e se não me aceitar, seu reino corre perigo, a princesa respondeu-lhe, tua ideia foi errada, porque isto eu não aceito, antes quero ser queimada, porém olhava Vicente, já bastante apaixonada, a princesa contemplava, admirando a beleza, sentia em seu coração, já uma lâmpada acesa, era Cupido acendendo, o coração da princesa, Vicente juntinho dela, na boca um beijo lhe deu, porém ela se fingindo, os lábios dele mordeu, Vicente disse sorrindo, esta ainda não doeu, aí insistiu de novo, beijou-a com mais carinho, a princesa apaixonada, também lhe deu um beijinho, nisso Cupido descia, nos dois corações unindo, Vicente disse a princesa, vou botá-la no reinado, ela disse, esses beijinhos, tu vais pagar no condado, porque eu tenho a certeza, de tu morreres queimado, com a nada disse Vicente, assim a coisa não vai, dois guerreiros fracos lutam, o que for mais fraco cai, ou eu me caso contigo, ou eu enlouqueço teu pai, Vicente foi ao palácio, entrou com muito cuidado, botou-a no quarto dela, e voltou bem descansado, o rei acordou-se cedo, saber o que foi passado, ela contou que marcou, a casa na sua ida, porém não disse mais nada, já bastante arrependida, porque Vicente já era, os sonhos de sua vida, o rei mandou que a polícia, a tal casa procurasse, fosse em que rua fosse, de pólvora toda cercasse, juntamente a dinamite, e depois incendiasse, assim seguiu a polícia, procurando com cuidado, andou em toda a cidade, e voltou sem resultado, porque até o palácio, tinha um sinal indicado, chegando disseram ao rei, a planta saiu errada, porque andamos na rua, toda a casa está arriscada, até no vosso palácio, a porta está marcada, não foi possível cumprirmos, as ordens da majestade, porque se assim fizéssemos, causava até piedade, pois nós incendiávamos, a vossa bela cidade, o adivinhão lhe disse, foi o ladrão que marcou, todas as casas da cidade, e a coisa piorou, porque a nossa princesa, por ele se apaixonou, mas ainda tem um jeito, lhe preparar um vestido, fazer um bolso bem feito, encher de arroz moído, com um pequeno buraco, fica tudo resolvido, no dia em que ele levá-la, por onde forem passando, até chegar ao destino, o arroz vai derramando, o prédio que ele mora, a lista fica indicando, o rei mandou preparar, um vestido bem decente, para a princesa dormir, com um bolsinho na frente, e este cheio de arroz, que fosse suficiente, a princesa toda noite, só dormia preparada, com um vestido de bolso, esperando ser roubada, porém só fazia isto, porque era obrigada, Vicente com oito dias, foi buscá-la novamente, entrou no palácio e trouxe, botou-a em casa urgente, quando foi fechar a porta, viu um sinal diferente, Vicente ao ver aquilo, examinou e depois, arroz pilado em casa, sacos ainda tinha dois, do palácio a todas as casas, Vicente botou arroz, chegando disse a princesa, a vossa alteza é ruim, porque me persegue tanto, hoje você conta a mim, ou me diz tudo direito, ou aqui eu lhe dou fim, foi papai que me obrigou, eu vir com este vestido, com este bolso furado, caindo o arroz moído, se não fosse esta mordaça, eu tinha lhe prevenido, ainda tem um segredo, que precisa precaução, lá tem um prisioneiro, é um cego adivinhão, que de tudo que se passa, ele faz revelação, estamos ao vivo ainda, direto do canal Imagens do Sertão, Francisco Silva, boa noite, Juliana Santos, boa noite, quem ainda não deixou o like, deixa aí o like, para ajudar o canal Imagens do Sertão, eu jamais posso negar, que te amo com ardor, mas em sangue e posição, és tu a mim inferior, portanto não poderemos, desfrutar o nosso amor, Vicente então respondeu, já que o teu amor é forte, irei lutar com o teu pai, para ver a nossa sorte, e se um dia ele prender-me, eu perdoo a minha morte, aí palestraram muito, entre beijos e alegria, quando Vicente levou-a, já foi ao romper do dia, quase que era pegado, descendo a escadaria, o soldado ainda viu, quando ele pulou o muro, dele um tiro, mas errou, porque ainda estava escuro, Vicente disse, eu agora, quase ficava seguro, no tiro o rei acordou-se, perguntando o que havia, soube logo da notícia, ficou com muita alegria, foi ao quarto da princesa, para ver o que fazia, a princesa então lhe disse, que tinha sido roubada, do que tinha se passado, ela não dizia nada, outra que ia dormir, que estava perturbada, o rei chamou a polícia, deu ordem a um capitão, ao sair deste palácio, o senhor preste atenção, vê uma lista de arroz, espalhado pelo chão, vá acompanhando a lista, na casa que ela entrar, cerque-a com muito cuidado, não deixe ninguém passar, bote pólvora e gasolina, depois mande incendiar, quando o capitão saiu, que procurou com cuidado, viu tantas trilhas de arroz, que ficou quase assombrado, pois para seguir em todas, ainda faltava soldado, o capitão voltou logo, contando o que tinha visto, o rei disse, está sem jeito, sendo assim eu não resisto, porque isto me parece, as obras do anticristo, mandou um vassalo seu, ir urgente na prisão, lá fazer uma consulta, com um cego adivinhão, porém o vassalo achou, morto estirado no chão, o rei soube da notícia, ficou muito agoniado, mandou logo examiná-lo, ver se foi envenenado, porém os médicos disseram, que ele foi congestado, o rei nesse mesmo dia, botou um plano na mente, perdendo o adivinhão, ficou igual a serpente, tentou o último meio, ver se pegava Vicente, preparou todo o exército, polícia e cavalaria, para guarnecer a corte, botou uma artilharia, iluminou o palácio, que ficou igual o dia, depois mandou a princesa, ir dormir com Gabriela, e foi tocar a Vicente, deitado na cama dela, dizendo se ele vier, eu chamo o sentinela, assim passaram três noites, nada de vir o ladrão, o rei já com muito sono, adormeceu sem ação, que talvez não se acordasse, com um tiro de canhão, Vicente teve saudades, de ver a sua princesa, quando chegou no palácio, que avistou a clareza, disse consigo eu agora, só fazendo uma esperteza, Vicente com o arame, que achou lá no portão, deu um circuito na luz, queimou toda a instalação, entrou no meio dos guardas, na hora da confusão, assim que entrou no quarto, viu um volume dormindo, pensou que fosse a princesa, pegou e foi conduzindo, chegou em casa, botou, fechou a porta sorrindo, voltou na escuridão, pensando ser sua amada, foi agarrando e beijando, sentiu a boca barbada, deu uma opa, dizendo, a princesa está mudada, correu, acendeu a luz, foi que viu o rei Conrado, Vicente deu outra polpa, dizendo, ó bom de errado, em vez de beijar a moça, eu beijei este barbado, mas ele agora caiu, no meu laço desgraçou-se, pelejou para acordá-lo, mas ele não acordou-se, Vicente então amarrou, e do quarto retirou-se, no outro dia, Vicente entrou para o quarto armado, encontrou o pobre rei, se lastimando amarrado, Vicente disse, meu velho, você está desgraçado, eu sou ladrão falado, olhe bem e me conheça, do senhor quero uma coisa, me ouça e não esqueça, pois faltando meu pedido, dou-lhe um tiro na cabeça, só quero da majestade, sua filha em casamento, tome esta pena e assine, preste mais um juramento, pois se assim não fizer, seus ossos eu arrebento, Vicente naquela hora, o seu revólver puxou, bem no ouvido do rei, ele o cano colocou, o rei viu que não tinha jeito, o documento assinou, Vicente deixou o rei, ainda no quarto trancado, quando chegou no palácio, disseram que o rei Conrado, segundo o que parecia, havia sido roubado, espalharam boletins, por toda aquela cidade, que tinha a mão da princesa, quem descobrisse a verdade, e um prêmio de mil contos, quem salvasse a majestade, Vicente então trouxe o rei, com toda a satisfação, quando o povo o avistou, disse com aclamação, salvo o herói que salvou, o rei de nossa nação, a princesa Beatriz, com isso ficou contente, porque já há muito tempo, que ela amava Vicente, casaram com oito dias, foi uma festa imponente, o rei que estava velho, fez Vicente seu herdeiro, deu-lhe o trono e a coroa, no momento derradeiro, Vicente ficou reinando, foi querido e justiceiro, a história de Vicente, leitores a que termino, muito embora que ladrão, ele foi desde menino, isso depende da sorte, doente não há quem corte, a santa lei do destino, literatura de cordel, imagens do sertão, Manuel da Almeida Filho, Vicente, o rei dos ladrões, quem ainda está comigo, meus amigos, quem ainda está comigo, ó, vai um grande abraço, para a Ana Lúcia, a Ana Paula, e a sua netinha, a Jojob, é isso? É isso, Paulo Ribeiro, é isso aí, Paulo? Vai um abraço, para a Ana Lúcia, Ana Paula, e a netinha, Jojob, é isso o apelido dela aí, a Jojob, grande abraço, grande abraço mesmo, Anônimo Brasil, Cíntia Vieira, Mariene Santos, Carla Silva, Josefa Vieira, Maria de Jesus, Luluzinha Games, Lúcia Riguete, Juracy Pinheiro, Mariene Santos, Paulo Veras, Francisco Adria, Valdemar Silva, tem mais alguém aí, meus amigos? Nós vamos gravar aqui, mais um romance, de literatura de cordel, O Homem que Veio do Céu, é isso aí, O Homem que Veio do Céu, é o romance que nós vamos ler aqui, agora, de literatura de cordel, esse é engraçado, viu? Francisco Silva, Paulo Veras, mandou um alô para mim, de São Mateus do Maranhão, grande abraço aí, para o Paulo Veras, São Mateus do Maranhão, Francisco Silva, é o Francisco das Chagas da Silva, Maria de Jesus, Paulo Veras, eu falei, Francisco Silva, eu estou aqui, valeu Francisco, Anônimo Brasil, com o Aguinaldo, Antônio Camelo, Francisco Pássaro, muito obrigado aí, a todos vocês, do fundo, do coração, vamos gravar mais um cordel aqui, as horas não esperam, a hora voa, mas nós vamos gravar mais um romance, de literatura de cordel, imagens do sertão, vamos gravar aqui, O Homem que Veio do Céu, é isso mesmo, do autor, Apolônio Alves dos Santos, O Homem que Veio do Céu, Olha meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer, de coração, a cada seguidor, que tem contribuído, aqui com o canal, Imagens do Sertão, através do nosso Pix, que é o jcspindola, arroba gmail.com, muito obrigado aí, do fundo do coração, meu amigo, minha amiga, vamos gravar então, aqui o cordel, O Homem que Veio do Céu, do autor, Apolônio Alves dos Santos, deixa eu ver aqui, se todo mundo vai ver aqui, eu estou escrevendo de vermelho, na página aqui, que vocês precisam ver agora, O Homem que Veio do Céu, Genival Araújo Gomes, está comigo, a Josefa Nunes, está comigo, é a mãe da Gabriela, e do Everton, um grande abraço aí, para a Gabriela, para o Everton, grande abraço, vamos gravar aqui, o romance, O Homem que Veio do Céu, um, dois, três, literatura de cordel, Imagens do Sertão, aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação, de romance, de literatura de cordel, para você, e nós vamos gravar aqui agora, o romance do autor, Apolônio Alves dos Santos, O Homem que Veio do Céu, vamos lá, depois, este romance será editado, este romance será editado, postado aqui no canal, e, e, vai ser postado individualmente, para que, as pessoas que, não assistiram a nossa live, ao vivo, possam assistir depois aí, de forma individual, estamos ao vivo, direto do canal, Imagens do Sertão, literatura de cordel, e vamos gravar aqui, o romance, O Homem que Veio do Céu, Vamos lá, meus amigos, olha aí, a Carla Silva, está comigo, a Josefa Nunes, o Genival Araújo, a Jurani Pessoa, Francisco Pássaro, o Antônio Camelo, muita gente comigo aí, vamos lá, Apolônio Alves dos Santos, O Homem que Veio do Céu, ó Santa Musa, cobrir-me, com vosso sagrado véu, em rimas e poesias, mandar-me um santo troféu, para me versar a história, O Homem que Veio do Céu. Esta história se passou, em um certo lugarejo, portanto, neste momento, aproveitando em sejo, transformá-lo em versos, para servir de gracejo. No tempo que se contava, as histórias de Trancoso, lendas e contos de fadas, ou contos misteriosos, alguém contou-me este fato, o qual achei curioso. O sujeito astucioso, chamado Chico Trajano, que para passar calote, era o maior veterano, até diziam que ele era descendente de cigano. Com duas léguas distantes, habitava um camponês, com sua fiel esposa, chamada Maria Inês, era viúva e com esse, casou-se a segunda vez. Porém, essa era atacada, pelo sistema nervoso, desde a hora que perdeu, seu marido tão bondoso, que a fracou do juízo, lembrando o primeiro esposo. Mas com o passar dos tempos, ela ficou conformada, casada a segunda vez, em uma boa morada, tendo do bom e do melhor, e a si não faltava nada. Aqui eu quero deixar a dona Maria Inês, já bastante conformada, casada a segunda vez, e falo em Chico Trajano, o que foi que ele fez. Chico Trajano, que era sujeito muito estradeiro, enganador, atrevido, enrolão e trambiqueiro, vivia de iludir o povo do mundo inteiro. Chegando ele, certo dia ele chegando, naquela habitação, de dona Maria Inês, e do senhor Montalvão, se apeou do cavalo, e foi bater no portão. Chico gritou, ó de casa, mas ninguém lhe respondeu, ele ficou irritado, no dito portão bateu, e foi logo ali entrando, porque o portão cedeu. A dona Maria Inês, estava muito ocupada, trabalhando na cozinha, cuidando da feijoada, cantando não escutou, alguém bater na estrada. Chico da sala escutou, uma toada sonora, que vinha lá da cozinha, ele seguiu sem demora, chegando falou pra ela, bom dia minha senhora. Chico foi logo tirando, da cabeça o seu chapéu, nisso a dona teve um susto, lhe perguntou, Tabaréu, de onde vem o senhor? Chico disse, eu vim do céu. Ela respondeu, do céu, então você já morreu? Ele respondeu, ele já, a dona empalideceu, e mesmo na frente dele, se ajoelhou e benzeu. Chico falou para ela, nessa mesma ocasião, não tenho medo, sadona, que não sou assombração, eu morri, mas sou o mesmo, na segunda encarnação. Me chamo Chico Trajano, morei muito na cidade, vim passear pela terra, porque eu sinto saudade, mesmo a crise lá no céu, está uma calamidade, no céu está ruim assim, a mulher lhe respondeu, o senhor conhece lá, o primeiro esposo meu, chama-se Augusto dos Anjos, há muitos anos morreu. Respondeu Chico Trajano, conheço ele demais, ela diz, ele está bem, ele diz, está em paz, só está passando fome. porque a crise é voraz. Ela disse, coitadinho, ele era tão bondoso, o senhor por obsequio, por ser um homem jeitoso, pode levar um auxílio, para o meu querido esposo. Chico logo respondeu, pois eu não posso levar, se não for coisa pesada, difícil de carregar. Ela disse, homem bom, Deus vai lhe recompensar. Ele falou, Chico logo respondeu, pois eu só posso levar, se não for coisa pesada, difícil de carregar. ela disse, homem bom, Deus vai lhe recompensar. Ela foi logo buscar, 18 contos de réis, e um par de alpercatas, para ele usar nos pés, e um pedaço de fumo, de rolo para rapés. E disse, ele deve estar, de roupas desprevenido. Chico disse, é verdade. Ele está, quase despido. Ela mandou uma roupa, usada do seu marido. Ela disse, eu vou mandar, também a sua pistola, que era de estimação, e a cartucheira de sola, com estes seus objetos, sem que ele se consola. Enquanto ela foi buscar, o Chico pegou um saco, muito forte de algodão, sem remendo e sem buraco. Disse agora, eu aproveito, aquele juízo fraco. E toda vez que a mulher, de perto dele saía, o Chico ia pegando, todo objeto que via, qualquer coisa que pegava, dentro do saco metia. Até um pato que ali, perto dele ia passando, Chico Trajano pegou, foi o pescoço puxando, botou o pato enforcado, e no saco foi botando. A mulher disse para ele, por esta camaradagem, tome 500 mil réis, não é coisa de vantagem, é para o senhor gastar, durante a sua viagem. Chico lhe disse, obrigado, não posso mais ter demora. Ela disse, vá com Deus, e a Virgem Nossa Senhora, Chico Trajano montou-se, no cavalo, e foi embora. já de tarde foi chegando, já de tarde foi chegando, o seu segundo marido, era um sujeito valente, e vinha todo aborrecido, porque naquela viagem, foi muito mal sucedido. Jogou o chapéu no chão, rosnando e partindo a fala, foi chutando uma cadeira. Ai, meu Deus do céu. Ele será doido. Meus amigos, vocês viram aí o romance? Vocês viram o festa aí? Pessoal, tiraram o like aí, pessoal, tem uma pessoa que não gosta de rir, porque toda vez que começa a rir, alguém tira o like. Já de tarde foi chegando, o seu segundo marido, era um sujeito valente, vinha todo aborrecido, porque naquela viagem, foi muito mal sucedido. Jogou o chapéu no chão, rosnando e partindo a fala, foi chutando uma cadeira, e todos os móveis da sala, disse mulher, bota a janta, se não te meto uma bala. Ai, meu Deus do céu. Jogou o chapéu no chão, rosnando e partindo a fala, foi chutando uma cadeira, e todos os móveis da sala, disse mulher, bota a janta, se não te meto uma bala. A mulher lhe perguntou, que tem você meu marido? Ele disse, é porque hoje, eu fui atrás de um bandido, ele para não me pagar, saiu de casa escondido. A mulher logo botou, toda a refeição na mesa, quando estavam jantando, ela com delicadeza, disse, eu quero contar, a você uma surpresa. vocês viram lá, o cara falou para a mulher, ou você bota a janta, eu te meto uma bala. Eita, a mulher logo botou, toda a refeição na mesa, quando estavam jantando, ela com delicadeza, disse, eu quero lhe contar, a você uma surpresa. O homem subsaltou-se, respondeu para ela assim, então, que surpresa é esta? diga logo para mim, que quero logo saber, se é coisa boa ou ruim. A mulher disse hoje aqui, chegou um homem do céu, e disse que meu marido, lá vive de Dau em Dau, sem roupa e passando fome, não possui nenhum chapéu. Ele disse que ele está, em sofrimentos cruéis, duro sem ter um tostão, e sem calçado nos pés, mandei roupas suas e mais, dezoito contos de réis. O homem irritou-se e disse, jogando os pratos no chão, ó mulher besta danada, deste com a tua mão, dezoito contos de réis, a um sujeito ladrão. Correu logo lá no canto, agarrou um granadeiro, disse logo eu vou atrás, desse cabra caloteiro, trivale o corpo de balas, e tomar o meu dinheiro. Como é o nome dele? Diz ela Chico Trajano, o homem seguiu atrás, com o seu gênio tirando, não encontrando voltou, incompleto desengano. Literatura de cordão, imagens do sertão, o homem que veio do céu, meus amigos. Eu vou contar um negócio para vocês, viu? essa aqui era boa. Pessoal, antes de vocês, antes de vocês, deixa eu contar uma história para vocês aqui, deixa eu contar uma história para vocês, tá? Uma história, verdadeira, verdadeira. o meu tio, finado tio, Francisco, irmão do meu pai, irmão mais velho do meu pai, eu nunca vi assim, um mentiroso tão grande como ele, ele era mentiroso, mentiroso, mentiroso mesmo, sabe? Aí, vamos supor, a gente morava no interior lá, do Maranhão, chamado Núcleo 8, perto de Zé Doca, Maranhão. Aí vamos supor, ele jantava na casa da minha avó, e lá, a família toda morava nesse interior, toda a família, os irmãos, todo mundo morava nesse interior lá. Aí chegava na casa de uma irmã, por exemplo, a tia Creus, irmã do meu pai, ela falava assim, Chico, tu já comeu? Ele dizia, eu não comi não, não comi nada, aí ele comia na casa da minha tia. Aí ele chegava na casa da minha tia Maria, irmã do meu pai também, a mais nova, a mais nova do meio, ela perguntava assim, Chico, tu já comeu? Ele dizia, não, eu não comi nada, aí comia na casa dela também. Aí chegava na casa da tia Iracy, Chico, tu já comeu? Não, não comi nada. Pessoal, resumindo, teve uma vez, eu devia ter uns sete, oito anos, a gente estava numa feira, numa feira, perto de um mercado, e minha mãe, ela era, minha mãe trabalhava numa banca, fazendo comida nesse mercado. No Nordeste tem muito disso, quem é do Nordeste sabe disso. Aí beleza, aí tinha um homem lá vendendo surubim, vendendo surubim, e ele, o tio Francisco, ele era muito parecido com o meu pai, muito mesmo. Tanto é que uma vez, uma pessoa confundiu ele com o meu pai, chegou, bateu nas costas dele e falou assim, ô, seu Antônio, aí quando ele se virou, falou, não, não sou o Antônio não, eu sou o Chico, é que o Antônio é meu irmão, ele era muito parecido com o meu pai, né? Aí beleza, aí tinha um homem lá vendendo surubim, e eu estava perto dele, aí ele foi e me deu umas moedas e falou, vai ali na banca, ele planejou tudo, me deu umas moedas e falou, vai ali aí, compra umas balinhas para você. Aí enquanto eu fui lá nas balinhas, pegar as balinhas, ele falou para o homem assim, ô, eu vou comprar aqui um surubim, minha mulher trabalha na banca, aqui do lado, é a fulana, o nome da minha mãe é Iranede, aí, o meu filho é aquele rapazinho ali, que eu dei ali o dinheiro para ele comprar as balinhas ali, ele vai ficar aqui, aí de lá ele gritou assim, João, fica aqui, não sai daqui, que eu vou lá na tua mãe pegar o dinheiro dos peixes. Aí de lá eu gritei, tá bom, eu tinha sete, oito anos, falei, tá bom, aí eu peguei as balinhas e fui lá para, para onde ele falou para me esperar ele, fiquei lá perto do homem dos peixes. Pessoal, e nada dele voltar, e nada, e nada dele voltar. E isso já era numa outra cidade, chamada Pio 12 Maranhão, perto de Bacabal do Maranhão, não era mais ali perto de, não era mais em Zé Doca do Maranhão, a gente já morava em outra cidade, isso era outra época, era uns cinco anos depois dessa época, que eu estou contando a história, que ele ia de casa em casa comendo, dizendo que não tinha comido. Nessa época eu tinha morado em Pio 12 do Maranhão, aí ele foi, falou para o homem assim, ó, aquele rapaz é meu filho, eu só vou ali na banca da minha esposa, pegar o dinheiro para pagar os peixes, pagar o sorbinho. O homem falou, tá bom. Aí ele gritou, João, fica aqui, não sai daqui, que eu vou lá na tua mãe pegar o dinheiro. Falei, tá bom. Aí eu fico lá perto do homem, nada dele voltar, nada dele voltar, nada dele voltar. O homem perguntou assim, meu filho, teu pai não vai voltar não? Falei, moço, aquele homem não é meu pai não, ele é meu tio. Mas a tua mãe tem uma banca aqui mesmo? Falei, tem, minha mãe tem uma banca, minha mãe faz comida no mercado. Aí, onde é a tua banca? Me leva lá, onde é a banca da tua mãe? Me leva lá, eu levei ele lá. Chegou lá, minha mãe falou, não, ele não passou aqui não, nunca ele passou aqui. Realmente, ele é meu cunhado, irmão do meu marido. Aí, meu irmão, sabe o que ele fez? Ele pegou os peixes do homem, foi direto no lugar que vendia a caixa de isopor, botou dentro da caixa de isopor, já foi para outro lugar onde pegava ônibus, pegou o ônibus e foi para Zé Doca, uns 30 quilômetros depois, e pegou o beco, foi embora. E o homem ficou lá, aí o homem arrastou uma peixeira lá, dava lapada de peixeira, na banca lá, falando que ia matar ele, ia matar não sei o que, aí meu pai teve que pagar os peixes desse homem. Isso aqui é uma das histórias que eu estou contando para vocês, mas o meu tio, ele era um cão chupando manga, ele não era mais vivo, ele já faleceu, mas ele era um satanás em pessoa. Vou falar um negócio para vocês, pessoal, ele enganava assim, facinho, facinho. tinha lá um homem chamado Moreira, o seu Moreira, e ele bebia, ele bebia umas pingas, mas ele bebia muito. Aí ele cozinhava, cozinhava super bem, cozinhava muito bem mesmo. Aí ele falou assim, vá lá no seu Moreira, e fala para ele mandar para mim, um copo de São João da Barra. Aí eu ia lá no seu Moreira, e trazia para ele, o copo de São João da Barra, ele metia para dentro. Pá! E aqui cozinhando. Aí daqui a pouco, vá lá no seu Moreira de novo. Pessoal, não saia da live não, já vou gravar outro cordel, até rapidinho a história. Aí ele falava lá, vá lá no seu Moreira, traz outro copo de São João da Barra. Aí eu fui lá no seu Moreira, outra lapada de São João da Barra. Pá! Ele para dentro. Aí daqui a pouco, meus amigos, ele já estava muito doido. Aí em vez dele botar óleo no feijão, ele botou São João da Barra dentro do feijão. Mas encheu o feijão de São João da Barra, viu? Encheu o feijão mesmo. Ficou todo cheio de cachaça. Aí quando meu pai chegou, ele falou com o pai de Antônio, eu estou para lá de Bagdá. Aí meu pai falou, tá bom, se deita aqui. Ele disse que ele foi lá e deitou. Só que antes, cada vez que eu ia no seu Moreira, ele estava com o dinheiro no bolso e mandava eu ir buscar a cachaça fiado. Aí ele já começou a ficar bêbado, começou a ficar muito doido. Aí cada vez que eu chegava com o dinheiro, aliás, cada vez que eu chegava com o São João da Barra, que ele já estava doidão, que ele já tinha tomado várias doses, aí ele me dava uma nota de dinheiro. E veja, ele estava com o dinheiro no bolso e mandava comprar fiado. Aí ele me dava e falava assim, ok, meu filho, esse dinheiro aqui é para o meu filho, porque eu amo o meu filho demais. E pode ficar para você, que é o seu. E eu, oito, dez anos de idade, botava no bolso. Vai lá buscar outra dose para o seu tio. Aí eu chegava lá, seu Moreira, meu tio mandou o senhor levar outra dose de cachaça. Mandar outra dose de cachaça. Aí eu levava outra dose de cachaça. Chegava lá e me dava vinte reais. Ok, meu filho, vinte reais. Você quer para o meu filho? Porque meu filho, eu amo o meu filho demais. E eu, pá, botava no bolso, né? Estava me dando. Beleza. Eu sei que ele ficou para lá de Bagdá. Meu pai chegou, ele falou que estava para lá de Bagdá. Falou que o pai disse, pô, eu estou para lá de Bagdá. Estou muito doido. Estou doidão. Eu sei que quando nós fomos comer a comida, pessoal, estava a pura cachaça. A pura, a pura, a pura. Ele jogava cachaça dentro do seu jão da barra. Ou jogava o seu jão da barra dentro do feijão. Estava tudo cheio de cachaça. Aí minha mãe me viu com aquele dinheiro, pessoal, eu devia estar com 150 reais. Já no bolso. Nota de 20, de 50. Aí minha mãe perguntou, meu filho, que dinheiro é esse e tal? Eu falei, o tio que me deu. Se eu tivesse muito, era 8 anos. Eu acho que isso foi em 96, se eu não me engano, 97, eu não sei, por aí. Aí eu falei para minha mãe, ah, meu tio, deu aí o dinheiro. Estou com o dinheiro no bolso, ele me deu. Aí minha mãe, não, não, isso aqui você vai guardar, porque ele não estava bom, ele estava bêbado, e amanhã você devolve para ele. Não é para ficar para você. Falei, beleza. Peguei, devolvi para minha mãe, minha mãe guardou o dinheiro. Aí quando foi no outro dia, ele bom, aí minha mãe deu o dinheiro e falou assim, agora você pega o dinheiro e devolve para o seu tio, que ontem ele estava bêbado. Aí eu dei o dinheiro para ele, né, aí ele foi e me deu 20 reais. De tudo que ele tinha me dado, ele me deu 20 reais. Aí resultado, ele foi embora, devendo esse véio, o seu Moreira. Entendeu? Ele foi embora. Foi embora e ficou devendo o seu Moreira. Aí o seu Moreira foi lá em casa cobrar. Aí meu pai falou assim, seu Moreira, por que que o senhor vende fiado para o Chico, se o senhor sabe que ele não paga? Aí ele falou assim, Ah, seu Otônio, o seu irmão tem a conversa bonita. Entendeu, pessoal? Falou isso para o meu pai. O seu irmão tem a conversa bonita. Quer dizer, pessoal, o ele era muito bom de lábia, entendeu? Então ele tinha a conversa bonita, igual ele falou para o homem, e o homem acabava vendendo. Entendeu? O homem acabava vendendo para ele. Porque ele era muito, muito sagaz mesmo, viu? Vamos ler aqui mais um cordel. Vamos ler aqui mais um cordel. É, para vocês. Só um instantinho aqui. Estou procurando aqui. Um cordel para a gente ler. Um cordel bem engraçado para a gente ler. Rapaz, tinha um cordel aqui. Eu não sei se era esse. Renato e Elvira não era esse, não. Era um cordel muito, muito engraçado. Que eu ia ler para vocês. Aqui, achei. As palhaçadas de camões botando chifre no rei. É esse aqui. As palhaçadas de camões botando chifre no rei. Vamos ler esse cordel aqui. Vamos lá. Rapidão a gente lê ele e a gente encerra a live de hoje. Então, vocês viram? Ó, Maria de Jesus, eu prometo para você que amanhã eu leio o João Leso. É que o romance do João Leso, se eu não me engano, ele é um pouco maior. Aí, como já é 21 horas, eu li o Vicente e o Rei dos Ladrões, que é um romance grande. Eu vou ler esse aqui do Camões, que é um pouco menor. Ele é pequeno. Amanhã eu prometo que eu leio o João Leso para você. Sem falta, tá bom? Tá bom, minha querida? Tá bom sim? Aqui, achei. Esse aqui é pequeno. Rapidinho, a gente termina aqui a gravação e a gente encerra a live por hoje e amanhã tem mais. Ó, enquanto isso, só para eu saber quem vai me ouvir. Só para eu saber quem vai me ouvir. Quem... Porque, por Deus, não é uh mundo que vai me ouvir. Quem vai me ouvir. Começa pra eu vergonha é uma série de mansos que eu cinco meses que ele estava tentando pra você. É a minha s저�pie que isso precise. A minha s будущa, eu o animal que far야. Ou seja, Arabs, eu fiz quem não me ouvir. Então, eu fiz você. Eu fio outros lugares e eu... E aí? Eu dei bom e... E tem mais uma coisa sobre o meu tio, ele teve mais ou menos, isso aqui não é mentira, é a pura verdade, eu sei que vocês vão pensar que é mentira, mas o meu tio teve mais ou menos 30 mulheres, 30, eu estou falando pessoal, de morar junto, não era paquera não, de morar junto, ele morava com uma mulher 3 meses, 4 meses com outro, 1 ano com outra, 1 semana com outra, 5 dias com outra, 24 horas com outra, eu sei que ele teve mais 30 mulheres, e olha só, isso aqui era verdade, é verdade, eu sei que todo mundo pensa que é mentira, eu contei essa história, muita gente fala assim, a cara, isso não é verdade, eu falo, cara, é verdade, ele dizia, ele dizia que tinha dois critérios para ele ter uma mulher, dois critérios, um era ela ser solteira, e o outro era ser mulher, ele dizia assim, se mijar de cócora e for solteira, tá comigo, pessoal, ele teve mulher, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 82 anos, é verdade, a dona Maria Machado, lá de Zé Doca, tinha 82 anos, ele devia ter uns 40, e a mulher tinha 82, 82 anos, essa mulher, quem é lá do Maranhão sabe que tem o Armazém Paraíba, todo mundo aí conhece o Armazém Paraíba, aí o que acontece, ela comprou vários móveis no Armazém Paraíba, essa senhora aí de 82 anos, aí dava o dinheiro para ele pagar os móveis, lá no Maranhão, o Armazém Paraíba, ele buscava na casa da pessoa, se a pessoa não pagasse, se a pessoa buscasse uma cama, ele, se a pessoa comprasse uma cama, o Armazém Paraíba buscava a cama, se a pessoa não pagasse, aí ele tomava o dinheiro de pinga, ele tomava o dinheiro de pinga, e rasgava o carnê, porque na época era um carnê, aí rasgava o carnê, e aí havia atenção que ele estava pagando, aí beleza, um dia o Paraíba chegou lá para buscar as coisas da dona Maria lá, chegou lá, meu miguel não tinha pago nenhuma prestação, ele pegava os carnês, ele pegava os carnês, não pagava e ficava com o dinheiro da mulher e bebia de cachaça, ele fazia isso, era complicado, vamos lá, ó, Teseu, esse romance eu não conheço, ô Valdemar Silva, lê o cordel de Teseu e o Minotari, mas tá certo aí, do jeito que tá escrito, tá certo aí, é Teseu mesmo, grande amigo Valdemar, ó, eu não entendi o comentário da Severina Maria, pessoal, ela falou assim, João Carlos, a história é bonita quando é muito engraçada, viu, de criança que eu participo, eu gostava muito dele, mas aí perdi de vista, só vendo, não posso escrever, ah sim, ela falou que a história é bonita quando é muito engraçado, que faz ela rir muito, não é isso? É muito? É assim? Rose Rufino, boa noite. Ó, o comentário do Valdemar Silva, eu não entendi direito, mas ó, o da Severina eu entendi bem, ela falou que tá muito feliz, tá muito feliz, é, tá muito feliz, eu que fico feliz com você, tá, eu que fico feliz com você, e assim, muito obrigado, viu? Vamos gravar aqui o cordel, as palhaçadas de Camões botando o chifre no rei, vamos lá. Eu peço desculpas aí, eu não entendi o comentário do Valdemar Silva, se o cordel é de Teseu, eu não entendi, tá bom? Francisco Silva, boa noite, vamos lá. Eu peço realmente mil desculpas, mil perdões, eu não entendi o comentário, eu queria muito entender o comentário, porque eu faço questão de atender a todos vocês com o maior carinho do mundo, porque eu gosto muito de cada um de vocês, mas eu não entendi aqui, cara, o cordel de Teseu e o Minotari, pessoal, alguém entendeu aí o que o... o meu amigo Valdemar Silva quis falar, pra me ajudar aí, pra eu procurar esse cordel depois pra ele. Vamos lá, José Costa Leite, um, dois, três, as palhaçadas de Camões botando o chifre no rei, autor José Costa Leite, aqui com vocês, João Carlos Espíndola do canal, imagens do Sertão, literatura de cordel, estamos gravando aqui ao vivo, 21 horas e 10 minutos, depois este vídeo será editado e será postado aqui individualmente. No campo da poesia, vários contos já contei, contos que alguém me contou e contos que imaginei, vou descrever mais um conto sobre Camões e o rei. Camões foi um português de muita imaginação, era poeta e filósofo de grande admiração, deixando todos em suspense na sua improvisação. No reino rosa de ouro, o rei Gilvã, certa vez, permitiu Camões no reino, uns cinco meses ou seis, depois viu que tinha sido a coisa pior que fez. Camões era encapetado e sempre aonde chegava, fazia o povo sorrir, pois ele sempre contava uma história engraçada que o povo se escangalhava. Ele contou a história do velho burro e o menino, o velho montado no burro e o menino pequenino, atrás do burro e o povo, dizia a velho mufino. O menino vai atrás, correndo a todo momento, o velho viu que estava contra o regulamento, logo apeou-se e montou o menino no jumento. Adiante umas mulheres, roupas estavam lavando, vendo a cena uma disse, quando o velho foi passando, o menino vai montado e o velho atrás cochilando. Quem foi que já tinha visto tão burro assim desse jeito? O velho foi puxar o burro, adiante disse o sujeito, o velho devia montar, puxando não faz efeito. O velho aí resolveu fazer a maneira dele, rinchou, deu coices e patadas, e saiu no choto daquele, com o menino na cabeça e o burro puxando ele. O pessoal vendo aquilo, sorria descangalhar, dizia qual mais burro é o que vai a puxar. O menino vai brincando e o velho vai se lascar. O velho fez jeito de, com o burro se ajudar, botou o pescoço no laço e mandou o filho puxar. O menino seguiu puxando e o burro a espernear. O povo sorria tanto que a barriga doía e quem ouvia a Camões contando também sorria. Aonde Camões chegava, arranjava simpatia. Camões uma certa noite estava numa cidade, deu-lhe uma dor de barriga e logo sentiu vontade de procurar um lugar e matar necessidade. Ele estava bem trajado, de gravata e paletó. Ali o arreou as calças e fez força no gogó. Uma moça viu Camões da terra alisando o pó. Camões quis dar a impressão que estava procurando alguma coisa no chão. A moça foi lhe perguntando se alguma coisa perdeu e ele foi lhe respondendo. Foi a pedra do meu anel que caiu aqui no chão e Camões se ajeitou numa melhor posição para a moça não notar, mexendo a terra com a mão. A moça se abaixou e também foi procurar a pedra do anel do jovem, tão bonito e singular. E Camões ficou ali, sem poder se levantar. Vamos lá, pessoal. Camões, Camões dizia para a moça, é uma pedra de brilhante, custou-me 200 mil réis, já bem fina, joia bem fina, importante. Eu fui girar o anel. Ela caiu no instante. Foi aparecendo gente e também ia perguntando o que era que aqueles dois ali estavam caçando. 20 pessoas ou mais já estava procurando. E Camões ali no meio, sem poder se levantar, disse eu vou no dormitório, uma lanterna a buscar, se ajeitou e levantou-se, ali sem ninguém notar. Saiu correndo e deixou o pessoal procurando. Teve gente que melou-se numa coisa escorregando. Depois a turma notou que ele estava defecando. Esse era ruim. O Camões era o diabo, pessoal. O Camões era o diabo. Camões foi para sua casa e assim que foi chegando, avistou a roupa do rei, foi logo desconfiando. Da janela viu o rei e sua esposa se amando. Então Camões se despiu e vestiu a roupa do rei, botou também a coroa e dizendo agora eu já sei. Na roupa do rei ele foi. Ao rei não cumpri a lei. Chegou lá, disse a rainha. O rei mandou-me trazer sua roupa ao reinado e também mandou dizer que dormisse com a senhora até o dia amanhecer. A rainha desconfiou, porém Camões disse assim. A senhora acha que ele ia dar a roupa a mim. Vamos dormir logo cedo que eu comi. amendoim. Porém a rainha achou aquilo sem novidade. Levou Camões para o quarto pensando que era verdade. Camões fez amor com ela até matar a vontade. Camões acordou-se ouvindo a passarada cantar. Chamou a rainha e disse. A senhora vai me ajudar com cem moedas de ouro para uma roupa comprar. A rainha trouxe o dinheiro e a Camões entregou. Na casa de Camões o rei sua roupa não achou. Na de Camões se vestiu e para o reino rumou. Quando ia para o reino Camões já vinha também. O rei disse. Parece que. Corno vai e corno vem. Camões disse. É verdade. Camões disse. É verdade. Ela ainda me deu cem. O rei teve muita raiva e ficou meio cabreiro. Afinal foi mesmo o rei que chifrou Camões primeiro. Mas Camões chifrou o rei e ainda pediu dinheiro. E várias vezes Camões chifrou o rei novamente. A rainha era bonita e Camões experiente. Quando o chifre entra macio. Nem mesmo o chifrudo sente. Camões gostou da rainha e a rainha também. Simpatizou com Camões e foi lhe querendo bem. Toda vez que Camões ia. A rainha dava sim. Camões era muito ativo. E a rainha era esperta. Às vezes ela dizia. Hoje eu deixo a porta aberta. Camões voltava bem cedo. Com cem moedas na certa. Enquanto o rei se enforcava. Para botar chifra em Camões. Camões chifrava o rei. Dizendo com seus botões. Do jeito que eu estou vendo. Vou adquirir milhões. Certo dia Camões ia. A sua esposa meu bem. Certo dia Camões disse. A sua esposa meu bem. Quando o rei vier aqui. Peça pelo menos cem. A rainha me pague ele. Deve lhe pagar também. Vamos lá. O rei estava conhecendo. Que vinha sendo chifrado. Mas Camões chifrava. Mas como chifrava Camões. Ficou no beco apertado. Chifre se paga com chifre. Comeu a bucha calado. Certo dia Camões foi. Fazer compras na cidade. Seu cabelo estava grande. E Camões sentiu vontade. De cortá-lo sem pagar. Com sua sagacidade. Foi desse jeito aqui que aconteceu comigo meu tio. Um garoto cabeludo. Acabava de passar. Camões perguntou se ele. O cabelo ia cortar. O menino disse. Eu não corto. Porque não posso pagar. Mas Camões lhe disse. Vamos. Que cortar também eu vou. Eu pago o meu e o teu. Logo o menino aceitou. Assim mesmo Camões fez. E na cadeira se sentou. Fez o cabelo e a barda. Sem ninguém desconfiar. Quando terminou mandou. O menino se sentar. E enquanto o menino cortava. Cigarros ele foi comprar. O cabelo do menino. O homem ficou a cortar. Passou-se uma meia hora. E nada de Camões chegar. O barbeiro disse ao menino. Espere o seu pai voltar. Mas o menino afirmou. Aquele homem eu não sei. Quem é e não é meu pai. Na hora que eu passei. Me chamou para cortar. O cabelo eu aceitei. O barbeiro conheceu. Que tinha sido enganado. Deixou o menino ir embora. Porque não era culpado. E Camões seguiu viagem. Com o cabelo cortado. Arranjou um urubu. Numa gaiola botou. E saiu oferecendo. Numa cidade passou. Encontrou um português. E com ele negociou. Dizendo ao português. É um pavão africano. E foi comprado na África. E foi comprado na África. Trazido por um cigano. Só canta de madrugada. Que parece até um piano. E o português comprou. O pavão na mesma hora. Por cento e vinte moedas. De ouro e sem ter demora. Contente com o pavão. Pra Portugal foi embora. Esperou mais de seis meses. E nada do pavão cantar. O português teve raiva. Jogou tudo para o ar. Que a gaiola quebrou-se. E deixou o bicho voar. Rei Gilvão tinha três filhas. Júlia, Edith e Salomé. Com as rosas do Egito. Ou os cravos de Gizé. E Camões quis conquistá-las. Sempre procurava um pé. No palmar um certo dia. Camões indo trabalhar. Com outros rapazes do rei. Três pás mandou ir buscar. Camões, por ser muito vivo. As três pás foi procurar. E Camões disse princesa. O rei pediu desta vez. Que na hora da dormida. Eu convidasse vocês. Para ir dormir comigo. É para ir todas as três. Quem se negou logo foi. A princesa Salomé. Disse Camões é verdade. E deu um grito com fé. Senhor rei, não é todas as três. De lá o rei gritou é. Camões beijou as princesas. E logo as pás procurou. Levou-as e logo à noite. Edith e Júlia esperou. E a princesa Salomé. Só de tanguinha chegou. Camões com as três princesas. Camões sentado à beira do leito. Beijando a uma e a outra. Com todo carinho e jeito. Mas o rei chegou zangado. E desmanchou o ninho feito. Uma outra feita Camões. Um bode havia roubado. E vendeu por uma cabra. A um francês abobalhado. Que achou o leite gostoso. Comprou caro para danado. Levou o bode para a França. Para a família mostrar. Chegou lá. Foi tirar leite. E o bode pegou berrar. Ele puxava. E o bode começou a bodejar. O bode metê-lo em chifres. Que quase lhe fura a pança. O francês disse chorando. Esta cabra não é mansa. Só dá leite no Brasil. Mas não dá leite na França. O pessoal está morrendo. De outra feita Camões. Um bode havia roubado. E vendeu por uma cabra. A um francês abobalhado. Que achou o leite gostoso. Comprou caro para danado. Levou o bode para a França. Para a família mostrar. Chegou lá. Foi tirar leite. E o bode pegou berrar. Ele puxava. E o bode começou a bodejar. O bode metê-lo em chifres. Que quase lhe fura a pança. O francês disse chorando. Esta cabra não é mansa. Só dá leite no Brasil. Mas não dá. Mas não dá. Leite na França. Salta o dia no motel. Camões no terceiro andar. Foi dormir com uma loura. Por o nome de Rizomar. Quando amanheceu o dia. Ele desceu sem pagar. Mas Rizomar se acordou. E viu Camões na escada. Ela disse. Como é? Você não vai pagar nada. Ele me disse. Olhe direito. Não seja mal educada. Lá na banquinha deixei. Uma nota de mil e pronto. Rizomar disse. Desculpe-me. E Camões desceu meio tonto. Mas Rizomar conheceu. Que tinha caído no conto. Camões já na rua. Aí ela. De cima gritou. Checheiro. E um peixeiro. E Camões disse. A moça te chama peixeiro. Lá vem o homem voltando. E Camões seguiu ligeiro. Certa ocasião o rei. Perguntou qual é a flor. Que a mulher mais estima. Diz Camões. Rei meu senhor. Só é a flor da idade. Que a mulher tem mais valor. Disse o rei qual é o bicho. Que é o cachorro que é bem. Disse Camões. É a pulga. Que muita amizade tem. Se o cachorro entrar no fogo. Pessoal. Peça atenção nisso aqui. Disse o rei qual é o bicho. Que é o cachorro que é bem. Disse Camões é a pulga. Que muita amizade tem. Se o cachorro entrar no fogo. A pulga entra também. Mas é claro. A pulga. Tá grudada no cachorro. Como que a pulga não vai entrar. Se a pulga tá grudada no cachorro. Qual é o bicho que se vê. Em qualquer ocasião. O povo fala no bicho. E no dono sem razão. Camões respondeu já sei. É o cavalo do cão. E o que é que a mulher faz. E nem o homem faz. A mulher disse Camões. Pra respeitar seu cartaz. Dá de mamar ao filho. E nem o homem é capaz. E o que é que a mulher. Vê toda noite afinal. E o homem três vezes ao ano. Camões disse. É natural. Que o homem só vê um urso. Nos dias de carnaval. Por que é que o boi baba. Pergunta o rei a sorrir. Camões disse. O senhor está. Querendo se divertir. O boi só vive babando. Porque não sabe cuspir. Por que é que o boi baba. Pergunta o rei a sorrir. Camões disse. O senhor está. Querendo se divertir. O boi só vive babando. Por que não sabe cuspir. Por que não sabe cuspir. Agora é da pulga cara. A da pulga. A da pulga. A da pulga. Eu achei cabuloso. Porque veja. O rei. O rei perguntou pro Camões assim. Disse o rei qual é o bicho. Que é o cachorro. Que é bem. Disse o Camões e a pulga. Que muita amizade lhe tem. Se o cachorro entrar no fogo. A pulga entra também. Meus amigos. A pulga. É igual piolho né. Ela está na nossa cabeça. O piolho. Se a gente entrar no fogo. O piolho entra também. Aí o Camões disse. Ah não cara. Eu vou te falar um negócio viu. Eu passo mal cara. Eu passo mal. Eu passo mal. Aí. Eu estou lá no meu trabalho. E começo a rir né. Aí o pessoal pergunta. Do que que eu estou rindo. Eu falo assim. Tu está ficando doido. Pessoal deixa o like aí. Quem ainda não deixou o like. Deixa o like aí. Fala o cara. Não é nada. É que eu estou lembrando disso aqui. Entendeu. Pergunta o rei aonde é. Que uma moça sapeca. Dorme com a mão da noite. Que se casa com o Jeca. Camões respondeu a moça. Dorme com a mão da munheca. E cara. É cara a resposta. Está óbvio né pessoal. É cara a resposta. Onde é que fica a mão da pessoa. Da munheca. Só que é engraçado. Vai fazer o que. Um pergunto rei aonde é. Que uma moça sapeca. Dorme com a mão da noite. Que se casa com o Jeca. Camões respondeu a moça. Dorme com a mão na munheca. O rei perguntou o que é. Que mais aborrece a gente. E quando não se espera. Ele sempre está presente. Camões disse coisa ruim. É o intrigado na frente. Pergunta o rei por que é. Que no terceiro. Que no terreiro ou no morro. O cachorro balança o rabo. Camões disse sem socorro. É porque. Pergunta o rei por que é. Que no terreiro. Ou no morro. O cachorro balança o rabo. Camões disse sem socorro. É porque o rabo não pode. Balançar. Com o cachorro. Pergunta o rei por que é. O cachorro balança o rabo. Camões disse sem socorro. É porque o rabo não pode. Balançar com o cachorro. Pergunta o rei por que é. Pergunta o rei por que é. Que quando vai viajar. Primeiro tapa o caminho. No lugar dele passar. Camões disse ao cupim. Eu digo e posso provar. O rei perguntou o que é. Que nasce na vista do povo. Porém para poder andar. Precisa nascer de novo. E Camões disse ao pinto. Porque já nasce do ovo. E qual foi a folha no mundo. Que Deus deixou sem beirada. Assim perguntou o rei. E Camões disse sem maçada. Toda folha de cebola. Não tem beirada nem nada. Disse o rei um sertanejo. Do sítio Mandacaru. Foi para a feira e quando vinha. Avistou um bicho nu. Que nome tem esse bicho. Camões respondeu quando. O que se faz com a mão. Mas não se pode pegar. Pergunta o rei Camões. Logo após meditar. Disse é pelo sinal. Quando a gente vai rezar. Com raiva o rei perguntou. Na mesma ocasião. Camões me responda agora. Ou eu te boto na prisão. Qual a diferença entre. Um pinico e um avião. Camões disse o avião. Quando a mata se aproxima. Só vê de cima para baixo. Na variação do clima. O pinico vê também. Mas vê de baixo para cima. O rei achou muita graça. E Camões mais animado. Tudo que o rei perguntou. Ele tinha respostado. O rei se uniu com ele. E esqueceu todo o passado. José Costa Leite. As palhaçadas de Camões. Botando chifres no rei. Eita meus amigos. Falar um negócio para vocês viu. José Costa Leite é o autor. E o cordel é. As palhaçadas de Camões. Botando chifres no rei. Agora sim. Se você não deu o seu like. Deixa aí o seu like. Para ajudar o canal. Imagens do sertão. Literatura de cordel. Pessoal. Vocês gostaram desse cordel aqui do Camões? Olha. Cordel do Camões. É sempre engraçado. Branco Marinho meu amigo. Boa noite meu amigo. Branco Marinho. É tesão e o minotauro. Não é Valdemar? Valdemar Silva. Eu prometo para você meu amigo. Que eu vou procurar. Tá bom meu querido? Tesão e o minotauro. Eu vou procurar. Tá bom? Vamos lá. Quem está comigo aí? Quem está comigo? Pessoal. O romance do Camões é muito massa. É muito massa. É muito massa. Não tem um romance do Camões que não seja massa. Amanhã nós vamos ler o cordel. Que eu prometi para Maria de Jesus. João Leso. Amanhã nós vamos ler o cordel do João Leso. Tá comigo aí. Quem está comigo? Falei para mim. O Branco Marinho. O Anônimo Brasil. A Juracir Pinheiro. A Jurani Pessoa. A Josefa. A Carla Silva. Eu sei que está comigo. A Cíntia Vieira. A Maria de Jesus. A Juracir Pinheiro. Está aqui comigo. Tem mais gente aí comigo. Não tem? A Rose Rufino. É a Rose e o marido dela. O Juracir. Meu pai. Olha. A Carla Silva falou que o pai dela chegou bem na hora engraçada. Ô Caetano. Grande abraço aí para você. Meu querido. Josefa Nunes. Grande abraço para você. Josefa Nunes. E para os seus filhos. Gabriela e Everton. Lúcia Riguete. Grande abraço. Antônio Camelo. Meu amigo Antônio Camelo. Obrigado por tudo. Viu meu amigo Antônio Camelo. Obrigado mesmo. Viu. Obrigado por aquela linda homenagem que você fez para mim. Só um poeta mesmo para fazer algo assim. Você é muito maravilhoso. Muito em breve nós leremos aqui também o cordel do Caetano Cosme. Esposo da Josefa Nunes. Esposo da Josefa Nunes. É meus amigos. Muito em breve. Viu. Ó. Grande abraço aí. Tem mais gente aí. Anônimo Brasil. Valdemar Silva. Valdemar Silva Francisco Adria. Valdemar Silva Francisco Adria. Paulo Veras. Tem mais alguém comigo aí para eu cumprimentar. Deixa aí o like. Você que ainda não deixou o like. Isso ajuda muito aqui o canal. Imagens do Sertão. Literatura de Cordel. Josefa Nunes. Abraço para mim e para minha família. Muito obrigado. Grande abraço aí para vocês meus amigos. Ó. Eu vou contar até três. Até três. Até três. Um. Dois. Três. Pai Nosso que estás no céu. Eu estou de mão levantada. Eu estou com as duas mãos levantadas. Espiritualmente aqui. Unidos no mundo espiritual. Pessoal. Tem que ter fé. Eu tenho fé. Vamos lá. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Deus, eu peço que o Senhor olhe para cada seguidor do canal. Imagens do sertão, literatura de cordão. Abençoe a vida de cada um, meu Deus. Sem exceção. Guarde-os. Não deixe que o mal chegue até a porta deles. Mas se o mal chegar, esteja lá para repreender em nome de Jesus. As vezes o mal chega, mas o nosso Deus está conosco. Pessoal, eu quero fazer uma oração pelo povo de Petrópolis, que está passando uma situação catastrófica lá em Petrópolis. Uma situação dificílima, meu Deus. Houve uma catástrofe lá em Petrópolis, meu Senhor. Mas seja com aquele povo. Aqueles que perderam a vida ali. Guarda as suas almas aí no céu. Que a Santa Virgem Maria. A Santa Mãe de Deus, como diz a oração. Possa velar por eles. Agora e na hora da nossa morte. Porque é isto que diz a oração. Que ela intercede por nós. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, não só na hora da vida. Mas também na hora da morte. Que o Senhor possa guardar aquelas almas que chegaram até a ti. E que o Senhor dê a cada um. Conforme o seu merecimento. Abençoa, meu Deus. E consola aqueles que perderam seus parentes. Todos os dias alguém perde um parente. Seja com esse povo, meu Deus. Que perdeu seus parentes. Abençoando, consolando. Em nome de Jesus. E que a Santa Maria, a Mãe de Deus. Possa estar conosco. Em todos os nossos momentos. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigado por tudo. Até amanhã. Se Deus quiser. Eu não vou falar aqui o nome de todos. Porque eu vou esquecer o nome de alguém. E vou ser injusto. Mas amanhã nós estaremos aqui para gravar mais um romance de literatura de Cordel. Até amanhã. Se Deus quiser.